Lançou a pra venda, esse é o meu livro Tudo que eu acho que tá sozinha Eu já tô assim, ai Gigi, vem, vem essa semana Não pode no bercinho da sua irmã Olha onde tá o carrinho na cozinha Olá, começando mais um vlog pra vocês Segundou, que dia é hoje, amor? Vinte e... Cinco Cinco de outubro E segunda-feira, última semana de outubro Esse final de semana é Halloween E semana que vem já é novembro Daqui a pouco já é Natal Basicamente, é isso, entendeu? Bom, eu já acordei com o café da manhã na cama Que o Leandro levou pra mim Eu nem filmei, nem tinha acordado ainda Já tomei agora meu panho, lavei meu cabelo Porque agora, até falei pro Leandro Eu vou começar a lavar meu cabelo dia sim, dia não Pra tá sempre com o cabelo limpo, entendeu? Porque se a Gigi vier, pelo menos o cabelo é uma preocupação O cabelo já tá limpo, tá bonitinho Uma coisa mesmo pra me preocupar E o Leandro tá preparando o nosso almoço Aqui ó, leave upzinho Arroz e carninha E um chazinho Que ontem a gente meteu uma pizza inteira pra dentro Segunda-feira, né? Ontem era domingo Então bora, vamos comer O Leandro ainda vai sair Vai resolver umas coisinhas fora E eu vou resolver umas coisinhas aqui Sentadinha no sofá agora Com a Amora, né Amora? Eu vou comer e vou ver Porque eu tô resolvendo a minha agenda Sabe o que eu fiz? Os pagamentos do começo do mês Que eu teria que fazer teoricamente semana que vem Já tô fazendo Porque tipo Já tira da frente, entendeu? Vou deixar tudo resolvido Vai aqui, né? Não, porque aí pensa Tipo, tudo bem Pode ser que não nasce antes Eu consigo pagar semana que vem Mas se eu nasce aí Tipo, vou ter que lembrar de pagar Não, já tá tudo agendadinho Programadinho Tudo no jeito, entendeu? E é isso aí, vamos comer Gente, hoje é dia 25 de... Outubro Outubro E tem alguém aqui que tá chorosa Tô Por quê, amor? Conta pro pessoal Eu tô cansada de ficar sozinha Tem várias coisinhas pra resolver E aí eu acabo saindo e tal E a Fabi acabou ficando praticamente a gravidez inteira, né? Sozinha E aí às vezes eu saio à noite aí E daí se... Essa verde É Tá aqui, tá se acabando aqui no churro Parece que não acaba nunca É sempre quando tem alguma coisa pra resolver, né? A gravidez tá acabando, mas o resto não Várias coisas, gente Acontecendo aí Isso, aquilo Isso, aquilo Outro Aquilo, outro Aquilo, outro Aquilo, outro E eu vou ficando E a Fabi vai ficando Sempre quando eu posso vir pra casa Fico um pouquinho Às vezes eu saio Às vezes vocês veem aí Uma pessoa que acompanha a outra Sabe que às vezes eu volto meio de madrugada E aí sai de manhã Aí volta de madrugada de novo E sai de manhã E nisso a Fabi vai ficando, né? O dia praticamente só Ai, ai É complicado, viu? A Bacara ia ficar em casa junto Mas tem coisa que não dá E aí eu preciso resolver fora E ela fica sozinha E a gente vai tentando Ponderar as coisas É Nem tudo é do jeito que a gente gostaria Ai, gente Agora eu tomei um banho Já faz um tempinho Que eu tava chorando Já assisti uma série Tá rolando uns estresse, né? Finalzinho Reta final Ansiedade Sem contar que Esse negócio de sozinha De me sentir sozinha Rolou a gravidez toda, né? Por todos os problemas que aconteceram Eu fiquei muito sozinha E aí Hoje Eu fiquei sozinha Durante o dia Aí depois Ele tava aqui A gente já não tô assistindo TV Depois ele saiu Ele tinha um monte de coisa pra resolver E aí me bateu de novo Esse Tô sozinha Tá acabando Eu tô sozinha Enfim Hormônios da gravidez, né? E me bateu vontade de comer sucrilhos Eu quase não tive vontade na gravidez Praticamente Uma, duas coisas assim E aí eu não sei do nada Eu falei Nossa, eu tenho vontade de comer sucrilhos Gente, eu nunca como sucrilhos assim É muito raro a gente comer sucrilhos Sei lá Por que que me veio vontade de comer sucrilhos Aí O Lê foi comprar sucrilhos e tal Aí quando eu voltei Que eu tava pequeno Ele voltou Que eu tava chorandinho Mas já passou E a gente tá assistindo Juntos A gente tá assistindo Grace Quarta temporada E sozinha eu tô assistindo Station 19 Que é dos bombeiros De Grace Anatomy Tô terminando a primeira temporada Já tô indo pra segunda E agora eu vou dar uma deitadinha Tô até com cara de choro ainda Mas já faz um tempo E aí eu vou dar uma deitadinha Ai, meu Deus É semana que vem ainda, Gigi? Pior que assim, ó Eu Eu já tô assim Ai, Gigi, vem Vem essa semana Só vem, sabe? Só vem O Lê A Nina Tipo, tudo enrolado Cheio de coisa Pra resolver Tão assim, não Espera semana que vem, Gigi Espera semana que vem Ai, eu falei Porque não é só vocês Que tão me carregando Um pezinho Cansaço E tudo Mas tá todo mundo Não, deixa pra semana que vem Pra tá tudo resolvido Ai, vamos ver, né? A hora que Se ela quiser Se ela quiser ver Essa semana Ela vai ver Essa semana E nem aí Pros planos dos outros Mas eu acho que não Eu acho que semana que vem mesmo Não sei Vou dormir E eu aguento Essa cachorra Essa carinha A gente tá fazendo o teste aqui, ó Pra ela não entrar Ela já tentou entrar hoje Primeira vez que ela tentou entrar hoje Porque ela quis entrar aqui, ó Que não pode No bercinho da sua irmã A cara Por que você tá com essa cara de dor? Porque a gente tirou seus pelos Foi? Ó, o Leandro cortou o cabelo E ó, o meu cabelo E a Mora também Todos com o cabelo pronto Pra Gigi E agora a gente vai tomar a vacina Yeeey Tadinha Mas hoje é dia de levar a Mora Pra tomar a vacina Vamos, Mora? Vamos Amor Vamos Vamos Passear Vamos passear Vamos lá colocar sua coleira Vamos Vamos Bom Bom, a Mora já está vacinada Já trouxe ela de volta pra casa E o Lê vai me deixar ali na Nina A Nina tá fazendo hoje umas fotos e tal Um shooting Mas na casa dela Eu não vou poder filmar, obviamente Pra vocês aqui, né? Porque são coisas Secrets De Nina Secrets Mas aí eu vou lá Dar uma espiadinha Falei Já acabei meus afazeres do dia Quero levar a Mora Você vai lá fazer um pouquinho, não vai não? Não Não tem comida Ah, não? Não É gravação, não tem comida Entendi Não, eu vou lá dar uma espiadinha Passar o tempo, entendeu? Dar uma olhada Aí a hora que eu cansar Eu venho embora, enfim Porque eu não tenho nada pra fazer também Ficar assistindo série Aí eu vou lá Tô até levando um livro Que eu tava lendo ontem E é isso Bom, eu fiquei um pouco lá na Nina Mas como eu falei Não podia filmar nada, né? E aí voltei Porque eu tava com dó Da minha princesa Que tomou vacina hoje Tá de... Ó, ela tá aqui, ó Junto com a Gigi Tá de chameguinho com a Gigi Tá de manhinha Ai, tomou quatro vacinas Tudo isso Né, bonitinha? E tosou e tomou banho Seu dia foi muito exaustivo, né, Amora? Tem dia que você só... Ontem você só dormiu, fez nada Saiu de casa Hoje saiu duas vezes Tomou banho Tosou, tomou vacina Que dia corrido pra você hoje, né? A cara dela A cara dela Estamos aqui assistindo Grace E agora uma pausa A gente já jantou Ei, porque pequena A xereta E agora uma pausa Que a gente vai instalar A cadeirinha de carro, né amor? Então a nossa cadeirinha Na verdade Ela não é nem a cadeirinha de carro É o bebê conforto, né? Que também pode ser usado Como cadeirinha No começo E aí A gente tem essa base Que chama Isofix Que é uma forma de fixar no carro E aí a cadeirinha Ela só faz um Plup A gente vai ver Como que funciona o rolê, né? O Leandro tá abrindo aqui Pegando o manual pra entender Pra depois a gente descer pro carro Pra ser mais fácil É, isso aqui é uma barra Que vai até o chão E isso aqui prende lá Onde tem escrito Isofix No carro No banco Agora o Leandro tá tirando o carrinho Olha onde tá o carrinho Na cozinha É um armário grande E pegou o bebê conforto aqui Que é o que acopla ali Naquele negócio Que é o que vai ser A cadeirinha de carro Nesse começo A Gigi ali, gente Só que não Já passou das 10 da noite? Já? Aí, ó A gente vai pra garagem Com os apetrechos E tudo Já leu o manual? Então, fechou Tirando a cadeirinha de neném Da Amora Pra colocar a da Gigi Na verdade vai tirar da Amora Mas quando precisar É só pôr do outro lado Que o dela é fácil de instalar É Ó Isofix Quando você tem no seu carro Que é um sistema Na verdade Não é só aquele negócio É um sistema de segurança De prender A cadeirinha Então tá escrito aqui No banco Tá vendo? No banco de trás Tem dos dois lados E aí É um Depois de um certo ano De fabricação Os carros começaram a ter Obrigatoriamente Eu não sei que ano Eu tenho que pesquisar E aí Esse aqui tem Então Tem um rasgo Aqui, ó Um buraco Aqui Tem um ferrinho Que é onde vai Prender o negocinho Ó Esse é o Esse daqui, ó Vai ficar assim No banco de trás Isso E aí Isso aqui Vai entrar naquele buraco Que tem dentro do carro Então o carro tem que ter Esse sistema isofix Senão não adianta ter isso aqui Senão entrava aqui E aí Senão prende a cadeirinha Com cinto normal Então aqui a gente vai apertar Aí a gente vai Isso daqui Vai vir pra trás Isso aqui, ó Pra facilitar Pra prender Eu acho A gente abre aqui O pezinho dele Que esse fica no chão Isso Engaço Engenhoca aqui Engenhoca O pé vai ficar Ali apoiado É É Regular Isofix agora Dá pra ver aí Só a luz que tá meio ruim, né Mas Na garagem Então ela vai fazer um Peck Pega a pecinha vermelha Por favor Por que que serve Essa pecinha vermelha Deixa eu proteger aqui Peraí, peraí, peraí Você tá colocando A gente não pôs a capa do banco Ih, é Verdade Olha aí, ó Olha os pais de primeira viagem A gente trouxe o bagulho E não estamos colocando Para tudo Primeiro A gente vai colocar Essa capa Para proteger o banco Dois cabeção Dois cabeção Ainda bem que eu lembrei Antes de você prender o bagulho Ainda bem mesmo Estava esquecendo Eu já coloquei o negócio Para não riscar o banco Aqui, ó É A capa da hora Nossa, é grossa Boa É, para proteger real, né Parte do assento E aqui ainda tem um bolsinho Para pôr as coisas Vai ficar assim, né Isso E aqui, ó Amarra no protetor de De cabeça Olha a gente Esquecendo do Olha a máscara aí Ai, do rolê Bom que isso só faz agora Depois é só Coloca e tira, né Bom, protetor colocado E agora vai colocar A base do Isofix ali Olha que ele é o manual, né Então eu estou aqui só De olho Faz sentido Então Base colocada Ó Está um pouco escuro, né Mas A haste ali, ó No chão E aqui Fixou ali Está bem Firminha Aí vem aqui com Bebê conforto E Faz a mágica Faz a mágica Depois quero testar também Eita Não pegou a mãe Não Não estou jogando Aí Só encaixa Aí Como é que estamos Aí Eu ainda não aprendi Como que tira Ah, tem um botão aqui Tem um botãozinho ali Primeiro aqui Aí é só vir aqui Aperta o botão Isso é dólar Nossa, é fácil de tirar Moleza, né Nossa, eu não faço tirar Colocar Deixa eu ver se eu posso colocar Colocar Mas Ah, até a gente pegar É que até É que eu não estou enxergando nada Só isso não sei É, está escuro, né A gente está na garagem aqui Está meio ruim de ver Mas aí colocou Chorou Moleza Facinho ou facinho Mamão com açúcar Só esse joguinho aqui Está com joguinho, né Você falou, é Vou ver se É alguma coisa Que eu não aprendi direito Cadeirinha instalada Nem dá para ver, né Que está de cor Está escuro, enfim Vocês viram já E A gente vai dar uma voltinha Só aqui Nas nossas ruas Tem umas ruas bem esburacadas aqui Tem Para ver Para achar, olhar para caramba Para ver se está tudo certo Só para sentir a situação E aí, rolezinho feito? Test drive Test drive efetuado com sucesso Olá, quarta-feira Ai, a cadeirinha Aqui é o traído Agora, durante o dia Bom, a gente está indo Para o meu obstetra Hoje eu faço 38 semanas Então, agora a consulta é semanal, né Já há algumas semanas Que é toda semana Então, estou indo lá hoje Mas hoje eu não estou levando exame Eu estou só levando eu E a barriga Só estou indo Só estou indo Aí ele avalia peso Pressão Faz ultrassom Faz tudo, né Vamos ver Então, hoje a gente está indo E Meu livro lançou Mas eu falo disso depois que eu saio do médico Eu tinha que divulgar o link Aí eu falei Meu Deus, mas agora eu estou indo para o médico Aí eu vou estar lá Pensando no livro Falei, não Vou no médico E depois que eu sair do médico Aí eu começo a divulgar Porque senão Eu não vou prestar atenção em nada da consulta Eu vou estar na consulta aqui, ó Olhando o celular Vendo as notificações Eu falei, não Deixa eu ir para o médico Com calma E uma coisa por vez Calma Aí eu falei Só falta a gente nascer hoje Nasce o que? Livro, Gigi, tudo no mesmo dia? Não Não, com calma Já fomos no médico E agora a pausa Para o almocinho Nossa, que almoço saudável, amor Que orgulho Bom, voltamos do almoço O Lê me largou aqui em casa E foi resolver as coisas Trabalhar, né? Porque a gente está na contagem regressiva da Gigi Então tem que resolver o que tem para resolver Antes dela nascer Então eu fui no meu médico Consulta de rotina Está tudo bem Aí viu pressão Tudo está tudo ok Gigi está gostando do forninho Então vamos ver se ela fica mais uma semaninha Eu por mim Eu queria que ela já viesse essa semana já Estou cansada Mas a Nina está tipo Pelo amor de Deus Eu vou para Curitiba amanhã Não sei o que O Leandro também Pelo amor de Deus Ele tem um monte de coisa Do trabalho da mãe dele Para deixar em ordem Ele falou Não, semana que vem Semana que vem Semana não dá Mas assim Se a Gigi decidir Decidiu, né? O que eu ia falar para vocês? Aí foi isso Então fomos lá Tudo ok A gente só depois Passou para almoçar E o Lê passou para retirar um material Num lugar lá Que ele já estava no caminho E voltamos para casa Só que Hoje eu acordei com uma notícia De que O meu livro Novo Estava Na pré-venda Tipo, lançou Saiu o link E tal É muito doido Porque é difícil Eu não tenho uma data Tipo, antes Assim, ah Vai lançar tal dia Tal dia Vai abrir a pré-venda É meio incerto Assim Porque Não depende nada de mim Nessa parte Eu só fico esperando E aí Como eles Tipo, pediram Tipo, teoricamente Podia sair até sexta-feira E pedir urgência Não sei o que Aí hoje eu acordei com a mensagem Fabi, tá no ar Aí eu tipo What? Não estava preparada Eu como assim? Tá? Beleza Só que eu falei Não, deixa eu resolver minhas coisas Primeiro que eu tinha que ir no médico E tal Depois eu anuncio Inclusive Decidi até fazer uma live No Insta hoje Então vocês estão assistindo Esse vídeo Já na sexta O livro Saiu a pré-venda na quarta E assim Eu fiquei tipo What? Enfim Lançou a pré-venda Esse é o meu livro A vida não é uma linha reta Ele é roxinho Aqui está refletindo uma luz Ele é um lilás Com rosa, amarelo, verde, água Ele é lindo demais Então o livro está na pré-venda Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar Se ainda vai ter livro autografado para vender Por quê? Essa pré-venda desse livro Vocês acompanharam nos vlogs Eu autografando Eu não consegui autografar Tanto quanto eu queria Mesmo assim eu consegui autografar bastante Mais do que eu esperava Mas assim De qualquer forma Seria limitado O anterior Eu consegui autografar muito mais do que esse O livro 2 Você acredita mesmo em segunda chance Só que ainda assim É uma venda limitada Acabou, acabou Não tem o que fazer Só que esse está super limitado Porque a quantidade é bem menor De livros autografados Então assim Se ainda tiver No dia que esse vídeo for ao ar Ainda tiver livro autografado Para ser vendido O link vai estar aqui embaixo Na descrição Se não tiver mais livro autografado Para ser vendido Vai estar só o link Da pré-venda normal Sem autógrafo, tá? De qualquer forma Eu já comuniquei no Instagram Vou fazer live no Instagram hoje E comuniquei aqui na comunidade do YouTube Então se você tem o sininho Você é inscrito aqui no canal E tem o sininho de notificação Você recebeu notificação avisando Que eu tinha feito um post Porque eu falei Vou avisar a galera do YouTube Também Não consegui preparar um vídeo com antecedência Porque foi super surpresa Mas consegui deixar lá Postei a fotinho Postei o link da pré-venda Tudo para vocês caem sabendo também E no vídeo que vai sair hoje Eu vou deixar também na descrição Então até sexta Não sei se vai ter autografado ou não No dia que esse vídeo sair Mas vai ter outros na pré-venda Para vender Pelo menos sem autógrafo vai ter E ai gente Esse livro está muito especial Muito, muito, muito É um livro de crônicas Para quem não acompanhou todo o rolê Não é a continuação do Você acredita mesmo, né? Eu já tenho dois livros publicados Você acredita mesmo Em Amor à Primeira Vista Que é essa capa aqui O segundo livro É Você acredita mesmo Em Segunda Chance Que é essa capa aqui Os dois eles são romance Baseado na história da minha vida Com o Leandro E um é a continuação do outro, tá? E ainda vai ter um terceiro Você acredita mesmo Que vai ser a continuação Né? Desses dois Então vai ser a trilogia Não é isso agora, tá? Esse outro livro aqui Esse meu terceiro livro Que está sendo publicado Pela editora Planeta É um livro de crônicas Que são textos soltos Falando sobre a vida Eu acho que o título Já é bem sugestivo, né? A vida não é uma linha reta É, acho que a vida Ela é cheia de curvas É uma montanha russa É uma loucura E é um livro Que ele foi escrito Nesse momento Que a gente está vivendo No mundo Eu comecei ele no ano passado No meio da pandemia Enquanto eu estava escrevendo O segundo livro Eu comecei a escrever Algumas coisas desse E aí fui escrevendo Ao longo do tempo E esse ano também Então tipo Tem coisas que eu escrevi Já grávida Tem coisas que eu escrevi Antes de estar grávida Sobre coisas boas Coisas ruins Sentimentos Enfim São sobre muitas coisas Sobre vida É um livro Que eu acho que ele vai trazer Um quentinho Para o coração de todo mundo Ele vai trazer Um pouco de esperança Você pode ler tudo de uma vez Como você pode ler Um texto por dia Porque são textos soltos Então ele está muito Muito especial Aqui ó Essa luz está deixando ele muito branco E esse nem é o livro Tá gente Esse daqui é um boneco Que eu recebi Não é o papel original Do livro Sabe É tipo um protótipo De como vai ficar o livro Só para eu ter em mãos Para poder mostrar para vocês Para poder tirar foto e tal Mas nem está com os relevinhos Do livro mesmo e tal Tipo não é o livro em si Mas é o protótipo Ai olha eu aqui Eu gravidinha E ele tem Além dos textos Tem frases Tem ilustrações Deixa eu mostrar uma ilustração Bem legal para vocês Espera aí Cara está muito incrível Esse livro Juro Ai esse aqui está bem legal Olha esse Essa ilustração É uma máquina de escrever Escrito A vida não é uma linha reta Ele está muito lindo Sabe Tipo além de estar Muito incrível Assim no sentido de texto Mesmo tem textos muito legais Ele está lindo Porque é diferente dos outros Esse tem as ilustrações É uma outra pegada Tipo é um mundo novo Para mim Deixa eu ver mais um Para mostrar para vocês A frase diz A vida não cabe em 15 segundos Não tem filtro Nem edição Olha que demais Ai está muito Muito especial Gente Está muito especial Esse livro Eu estou muito feliz Com essa pré-venda A pré-venda começou hoje No dia 27 de outubro O lançamento do livro mesmo Acontece no dia 30 de novembro No final de novembro Então são 30 dias basicamente De pré-venda Para você já garantir o seu livro Se você compra na pré-venda Você não recebe o livro Antes do lançamento Você só garante o seu livro E quando estiver perto do dia de lançamento Você recebe o e-mail Com a data que você vai receber Você não vai saber agora Que dia que vai chegar na sua casa Porque ainda é uma pré-venda É tipo uma garantia do livro Sabe? Então é assim que funciona a pré-venda Tipo nas livrarias Não sou eu que faço nada disso Gente É só como funciona mesmo O sistema A pré-venda está acontecendo na Amazon E é assim que funciona lá Quem já comprou o livro 1 O livro 2 Sabe? Ou outros livros de outras pessoas Em pré-venda Sabe como funciona Mas para quem é a primeira vez É assim E normalmente Se eu não me engano Na Amazon Ele não é debitado do seu cartão Até chegar perto do dia do lançamento Não tenho certeza Mas vocês conseguem ver Essas informações na Amazon Tá certinho Inclusive está escrito lá na Amazon Quando você entra no livro Na pré-venda Que é garantido O menor preço da pré-venda Ou seja Se durante esses 30 dias Tiver alguma promoção E o livro baixar de preço Você vai pagar o menor preço Que ele ficou durante esses 30 dias Mesmo se você comprou hoje A R$40 E daqui 15 dias O livro está a R$30 Estou só jogando números Você vai pagar R$30 Porque você comprou Nesse período de pré-venda Entendeu? É mais ou menos assim Que funciona o sistema da Amazon Também estou falando Por experiências de outras pré-vendas Que já rolaram Mas não está nada Nas minhas mãos É tudo coisa deles mesmos Eu só estou explicando E é isso Estou muito feliz A Gigi ainda está no forninho Ainda não nasceu Mais um outro filho Um terceiro filho Que é o livro 3 Nasceu Um pouquinho antes da Gigi Bom dia Bom dia Quinta-feira Na verdade Não é Bom dia Boa tarde Eu fiquei Ontem Depois da live Que eu fiz No Instagram Está salva no meu IGTV Quem quiser assistir Dei spoiler sobre o livro Li um pouquinho Falei Mostrei Está tudo lá Vou deixar o link aqui Para vocês Na descrição E eu fiquei muito cansada Eu fiquei acabada Fiquei ofegante Aí eu jantei Assistindo série No sofá Tomei banho E vim deitar Porque eu estava muito Muito cansada Aí o Lê chegou Ficou trabalhando aqui E conversando comigo Eu fiquei deitada na cama Até tarde E aí Dormi E aí hoje Eu não tinha compromissos Basicamente Eu tenho uma entrega Para fazer Mas é no final do dia E só Então eu falei Cara Eu vou dormir até Vou ficar na cama Até eu não aguentar mais E é isso E foi isso que eu fiz Então eu fui dormir Um pouco tarde Mas aí também Levantei meio dia Lógico Eu acordei várias vezes Para fazer xixi Durante a noite Várias Acordei uma hora de manhã Umas oito Não sei se era oito Era nove Para comer Fui comer um croissant Voltei a dormir Aí demora Que eu fiquei assistindo série Deitada na cama Depois eu voltei a dormir E até agora Que eu falei Não, agora já é Um e pouco da tarde Aí eu estou aqui Resolvendo umas coisas No computador Vou almoçar Vou levantar Almoçar Depois quero tomar banho Lavar o cabelo Enfim E ficar largada no sofá É isso que eu vou fazer Descansando enquanto posso E aí já estou aqui pensando Nos vídeos Nos próximos vídeos Vai ainda ter vlog Nos próximos dias Mas a Gigi pode nascer também Então não sei Então estou organizando aqui Os publis Só tem mais um Além do que eu vou entregar hoje Que é para a semana que vem Eu estou assim Gente do céu A Gigi vai nascer Será que vai nascer Enfim Não sei Mas eu avisei Então vamos ver Estou organizando algumas coisinhas aqui Subi uns arquivos Estavam no meu celular Para o computador também Para eu não perder Não esquecer E é isso Tive umas contrações ontem Nada muito forte Nada muito Mas o coração já fica assim Ai meu Deus Passou Passou Não é nada Vamos que vamos Ah E outra coisa que eu não falei Ai meu Deus Falei para vocês Que o vovô ia sair na terça Ia ter alta Voltar para casa E não rolou Ele estava com febre Infecção Então eles mantiveram ele lá No hospital Lá na clínica Que ele está internado Já faz um mês E aí ontem Ele deu uma piorada No quadro Enfim A gente está esperando Atualizações Dos médicos Dos resultados Dos exames Então Seguimos aqui Mandando muita força Muita luz Para que ele melhore E volte para casa Mas é bem complicado Ele estava bem Do nada Não está mais Então O câncer está avançando Muito rápido Muito muito rápido Então complicado Aí agora A gente não sabe mais Quando Ele vai ter alta Não tem nenhuma previsão Por enquanto Então é acompanhar Dia a dia mesmo Estou aqui Olha a minha companheira A minha companheira Comi uma marmitinha E o Lê Está trabalhando Resolvendo um monte de coisa Até foi tomar uma vacina Hoje lá Que o pediatra indicou Para deixar tudo no jeito E aí eu estou aqui Estamos aqui né amor Eu vou ser agitado Estou em banho Lavei meu cabelo Nossa Estava precisando Gente Lavei meu cabelo Estava lá assistindo série Fiz as postagens Que eu tinha para fazer Agora no final do dia Que eu falei que eu tinha coisa Agora no final do dia E aí estou subindo O arquivo para o computador Estou finalizando Umas coisinhas aqui Acho que no computador Eu já Encerrei Aí eu estava pensando Em umas coisas da mala Maternidade Tipo Ai será que eu já deixo Tal coisa separada Umas coisinhas Para levar assim Mas é difícil Que nem computador Câmera Essas coisas eu ainda estou usando Outra coisa que eu fiz Reabastecer O sabonete de líquido Ai gente Ocupando meu tempo Nossa Eu espero que está vazando água Ocupando meu tempo Com essas coisas Parece que o tempo Agora que eu estou de boa O tempo não passa O tempo não passa O Leandro virou para mim hoje E falou Nossa o tempo está voando Eu tenho um monte de coisa Para resolver Já são tal horário Eu nossa É tal horário Parece que o tempo não passa Tipo A gente está ao contrário Para ele estar passando rápido E para mim estar passando devagar Olha o Leandro Chegou para fazer Janta para nós Porque eu Ultimamente Só fico deitada Só né Também Também com esse peso todo Esses arrobas a mais E ele está fazendo arroz Aí eu falei Faz bastantão Não faz só para a semana Porque eu congelo Porque toda hora Tem que fazer arroz Aí ele vai fazer uma panelona Para comer agora E para congelar também Ai gente Ai que difícil Eu Fiquei aqui assistindo Série né A tarde toda O Le fez comida Depois ele saiu Que ele foi gravar uns vídeos Para o canal dele Para deixar tudo pronto Adiantado né O conteúdo Amorinha aqui comigo E ai eu subi lá Para ficar um pouquinho Com a minha avó Ela está passando o dia todo No hospital com o meu avô Na clínica com o meu avô Ela chega em casa a noite Ela está sozinha lá Eu subi lá Para ficar um pouquinho com ela Conversar um pouquinho Que meu avô Era para ter tido alta Na terça-feira Mas ai o quadro O quadro dele piorou Então não rolou E ele está meio Ruizinho esses dias Assim Não quero nem falar Sobre isso tá Eu nem vou falar Sobre isso aqui Enfim Vocês devem estar vendo Em outros Minha mãe já falou Alguma coisa nos stories A Mari também tem Compartilhado alguma coisa Mas eu não vou Nem consigo E ai eu vou ficar lá Um pouquinho com ela A gente ficou conversando Assistindo uns vlogs antigos Relembrando umas coisas E tal Ai eu dei um tempinho lá Agora eu desci Que já são 11 e pouco da noite Que horas são? 11, 11 e alguma coisa Desci Já 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 vou deitar Colocar a série E ficar deitadinha na cama Para ver se eu Tento dormir um pouco mais cedo Porque eu estou dormindo bastante Mas eu estou indo dormir tarde E ai é isso Eu estou ficando agora Mais quietinha de repouso Para a Gigi ficar quietinha No forninho também Porque ela já pode vir A qualquer momento né Então quanto mais tempo Ela ficar no forninho Melhor assim né Tipo pelo menos Chegar nas 39 Lógico A hora que ela quiser vir É a hora que ela quiser vir E é isso Mas não Eu não vou forçar Para que ela venha né Vou ficar quietinha De repouso Bebendo água Mais quietinha Terminando de fazer Algumas coisinhas minhas também Deixando tudo no jeito E é isso gente Será que esse é o último vlog Antes da Gigi nascer Ou o penúltimo Porque eu ainda vou fazer vlog Amanhã é sexta ainda né Sexta Sábado, domingo É segunda Terça é feriado Será que ela vem no feriado Ou vem no final de semana Final de semana é Halloween Não sei Esse pode ser o último Ou o penúltimo Antes dela nascer Não sei Ou o antepenúltimo Acho que antepenúltimo não Porque eu estou muito grande Não é possível Mas enfim A qualquer momento Deixa seu joinha Se inscreve no canal Um beijo Até os próximos vídeos Tchau Será que o próximo vídeo Eu vou estar com a Gigi aqui Você Amorinha A Gigi está aqui Amorinha está aqui Né minha princesinha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma